O Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Superintendência de Minas Gerais, a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal e o Grupo de Patrulhamento Tático de Governador Valadares atuaram em conjunto numa operação na área rural de Santa Rita do Ituito para investigar uma denúncia de trabalho escravo em uma fazenda de café. Auditores fiscais do trabalho acompanharam as equipes. Eu aciono novamente ao vivo o repórter Miguel Brás, porque eu tenho duas perguntas para você, Miguel. Tem gente correndo até agora? Alguém foi preso? Saulo, respondendo as suas perguntas, olha só, ninguém foi preso, mas a polícia está atrás do gato armado. Mas calma aí, o que seria este gato armado? Seria a pessoa que trouxe os três resgatados do estado de Pernambuco para trabalharem aqui em Minas Gerais, mas especificamente em uma fazenda no município de Santa Rita do Ituito. De acordo com as autoridades, a promessa era de que essas pessoas, de que esses trabalhadores receberiam 15 mil reais, algo que não aconteceu. As investigações ainda apontaram que essas pessoas não recebiam os devidos valores, os outros valores não eram registradas e também viviam em uma situação precária, ou seja, em cômodos de situação precária. Portanto, essas pessoas voltaram para a terra natal delas após o Ministério Público do Trabalho firmar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta garantindo a eles, a essas pessoas, a indenização por danos morais. Portanto, os responsáveis da fazenda foram notificados pelos auditores fiscais, aliás. E, no entanto, a pessoa que trouxe os três trabalhadores ainda está sendo procurada, Saulo. Ok, Miguel, gostei da sua explicação no início dessa sua participação, por isso que você está de volta aqui amanhã no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso.